Salve, salve família, tudo que eu estou com vocês, eu sou o PH Dias e bem-vindo a mais um vídeo do canal Família, estamos descendo para uma entreguinha na nova do Paranoá e eu já vim gravando porque vocês estão ligados que a gente não perde tempo Mano, é... Parabéns é o seguinte, saiu aí o... Perguntas e respostas do marcha 3 Como eu falei no próprio vídeo lá, foi um vídeo que eu fiz rapidão, tá ligado? Respondendo as perguntas de forma muito rápida porque estava uma correria do caramba Mas eu vou lançar aí perguntas e respostas na parte 4, vocês estão ligados? E a parte 4, ela vai vir realmente bem certinha aí, que nem a parte 1 e a parte 2, beleza? É... Respondendo cada pergunta com mais calma e tal E eu vou tentar dividir em várias, né? Não só em uma Aí vai dar certo, vai dar bom É... Então, ó, pra você aí que quer participar e não sabe como Primeiro link da descrição, meu Instagram Corre lá, clica no vídeo, começa a me seguir, certo? E volta no vídeo Na verdade, eu já assisti aqui, né? Vocês estão ligados como é que é? Estamos aqui agora ouvindo um rock suave Tá ligado? Pilotando aqui, filmando É... Aqui a gente não pode dar mole não, né? Se você ainda não foi inscrito, velho Pede o tempo não, se inscreve aí Ativa o sininho pra receber todas as notificações, né? Deixa aquele like e compartilha com amigos Se tiver, deixa nos comentários, nos gestões de vídeos aí pra que tá trazendo pra vocês Entendeu? Tô acatando todas as ideias aí dos inscritos Caramba, será que tá tendo blitz ali? Não, não, é só enquadro mesmo Achei que era blitz, família Já ia meter o gato ali e voltar pra trás Só pela dor de cabeça, tá ligado? Eu não quero receber musa, vou com o campamento alterado e tal Vocês estão ligados como é que é? Só pra evitar dor de cabeça Galera, tô testando aí esse novo posicionamento de câmeras, né? Mas desculpa aí se o vídeo não ficar tão legal Se não ficar tão bem centralizado também Né? Tem o pessoal pedindo pra eu cantar em vídeo Boa, entrou no retorno e já morro desse jeito Tá ligado? É nesse nice Aí a gente calca um acidente Aí ainda sai como errado Vamos acelerar, né? É que a gente também não quer ficar perdendo muito tempo Né, pai? Muito obrigado Pô, estamos chegando aqui perto da casa do cliente Certo? Só falta agora achar a localização certinha aqui do endereço Mas eu acho que é lá embaixo Eu acho não Nesse caso aqui eu já tenho a certeza Que ela é pra cá Mas é esse novo, então deve ser pra cá assim, ó Bom, vou voltar aqui pelo Paraná-Parte E a saída lá fica até melhor depois Tô ligado, né? Pra quem acompanha aí Pra acompanhar meus vídeos aí Eu tô pulando no centro de pedro-mola Tô na pressa Tipo assim Eu pedi um lanche lá E na hora que a menina vai pegar o lanche E vem o cara com a entrega Tá ligado? Um monte de entrega Aí me ferra porque eu tô na broca Eita Eita galera Tô fazendo a camiseta do canal Eu vou mostrar pra vocês depois Como é que ficou Certo? E vou pedir Votação de vocês lá nas inquietes Por isso eu também pra ativar Se é a tomar, se não vai, tá ligado? Então fica ligado lá Eu vou mostrar pra vocês lá de antemão E também provavelmente Vou fazer alguns adesivos do canal Um bagulho de lanche aqui Eu vou fazer alguns adesivos aí do canal e tal Vou distribuir pra alguns adesivos aqui Alguns brothers, né? E pessoas também que se fortalecem Entendeu? Estou andando aí no diásico, né? Entendeu? E no caso dos adesivos Eu gosto de perguntar sempre Família, como é que tá... Quanto é que tá a gasolina de vocês Na cidade onde vocês moram Aqui tá R$ 5,45 mais barato R$ 5,47 mais caro Né? Baixou hoje Hoje de manhã eu vim botar R$ 35,00 de combustível aqui E tava R$ 5,65 aqui no soco Pela primeira vez baixou R$ 5,50 de uma vez, tá ligado? E é difícil Quando eles baixam aqui eles baixam tipo R$ 4,50 no máximo Nunca baixa R$ 10,15 e tal E aí Zragou Tens Tens E aí Tens 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 Mano, será que é Blitz Luzica? É não Olha só o rastro de óleo É louco Bora lá É que nós dá aquela diminuída Porque o carro entra aqui pra direita E o passo é reto Como vocês estão vendo na setinha aí do Mano Tá pra direita Aí a Grazenita não esporta Esporta e vai Bom, é isso aí família Já quero agradecer de coração a todos vocês aí que assistiram o vídeo até aqui, tá ligado? É... Obrigadão mesmo de coração, pá Se você ainda não foi inscrito, por favor, se inscreve no canal Ativa o sininho aí pra receber todas as notificações, né? Deixa aquele mega like Vocês estão ligados, né? Tem que ter um like Comenta aí qualquer coisa, véi Qualquer coisa Até um A, um F, tá ligado? Um emoji Pra eu ter certeza aí de que vocês assistiram até aqui E... De quem assistiu até aqui, né? Compartilha com pra mim, véi Nessa moral aí Eu tô querendo bater logo os 400 inscritos, né? Pra... Abrir a... A meta aí de 500 inscritos Mas é isso aí Obrigadão Valeu É nóis E fui! Tchau 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 Tchau